Antes de começarmos esse vídeo, eu queria falar com vocês rapidinho sobre um projeto muito legal, que é o Stand Up to Cancer. Tem muita gente nova chegando no canal, então não é todo mundo que sabe, mas eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2022. Meu tratamento envolveu quimioterapia, imunoterapia, cirurgia de remoção e reconstrução das mamas e radioterapia. Então essa campanha fala diretamente comigo e eu espero que toque vocês também. O Stand Up to Cancer financia e desenvolve os mais novos e promissores tratamentos contra o câncer para ajudar os pacientes hoje. O projeto acelera drasticamente a taxa de novas descobertas ao conectar os principais cientistas em colaborações sem precedentes para criar avanços. O projeto é internacional, mas aqui no Brasil ele é apoiado pelos hospitais de São Paulo, como o Hospital das Clínicas e também a Fundação Sírio-Libanês, na busca por melhor prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Eu deixei no primeiro link da descrição a campanha de arrecadação de fundos do projeto. Qualquer valor ajuda muito para que um dia a palavra câncer seja menos assustadora e que as chances de cura aumentem mais e mais. Felizmente eu tive um diagnóstico bem precoce da doença, mas nem todo mundo tem a mesma sorte e é para isso que a gente está aqui trabalhando para espalhar a palavra da ciência e do diagnóstico cada vez mais precoce. Carlos Oliveira é brasileiro ou não é? Basicamente a resposta desse vídeo é se você quiser sim, se seu coração disser que ele é, ele é. Agora, se seu coração disser que ele não é, está tudo bem também, daí ele não é. Calma, calma, fica aí, o vídeo não acabou ainda. Vamos destrinchar a nacionalidade do Carlos? Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar do nosso querido Carlos Oliveira, personagem de Resident Evil 3 Nemesis de 1999 e de Resident Evil 3 Remake de 2020. Ele que é o nosso mercenário favorito e também o grande suporte da Jill durante a sua última fuga, a sua fuga de Raccoon City. A gente vai falar um pouquinho sobre o Carlos ser ou não brasileiro, porque apesar do sobrenome Oliveira, que é um sobrenome bem brasileiro, o background dele não tem muitas raízes com o Brasil. Mas calma, a gente vai entender tudo isso juntos. Antes da gente começar esse bate-papo, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like, porque me ajuda muito. Lembrando que o algoritmo, o temido algoritmo do YouTube, ele preza muito por engajamento. Então, like, comentário, compartilhamento, assistir o vídeo até o final, tudo isso ajuda pra que o vídeo seja recomendado pra mais pessoas e assim o nosso canal possa crescer aqui na plataforma. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui no nosso canal e também no nosso site, o residentevodatabase.com, onde inclusive tem muito material extra de Resident Evil, eu diria que tem até mais lá do que aqui, e olha que aqui também tem muita coisa, mas de qualquer forma você pode nos apoiar a partir de R$0,09 por dia, sendo membro do canal. Porque o valor mais baixo pra você ser membro do canal é de R$2,99 por mês, que sim, dá R$0,09 por dia. Então, se você gosta do trabalho que eu faço aqui e gostaria que esse trabalho continuasse acontecendo, que o canal continue sobrevivendo, considere nos apoiar por R$0,09 por dia. Galera, por mais que a gente goste muito da ideia do Carlos ser um brasileiro, eu acho que é muito importante a gente ter uma noção do background dele, ou seja, o plano de fundo da história do lore de Carlos Oliveira. E eu vou ler pra vocês aqui o que foi escrito oficialmente sobre o Carlos no livro Resident Evil Archives, que é praticamente uma enciclopédia oficial deixando bem claro da franquia Resident Evil. Lembrando que eu falei do nosso site, né? Lá no nosso site você encontra o Resident Evil Archives, tanto o volume 1 quanto o volume 2, você encontra os dois traduzidos na íntegra em português do Brasil. Eu mesma traduzi os dois livros e deixei lá pra vocês poderem conferir, porque eu sei que é um material de difícil acesso. Então, lá no nosso site, residentevildatabase.com, você vai encontrar os dois archives traduzidos, além de muitos outros materiais e de outros livros traduzidos também. Mas então, vamos para o Resident Evil Archives, a biografia do Carlos, que eu vou ler aqui só um trechinho, que é o trechinho que importa a respeito da história dele. Carlos Oliveira, membro da unidade Delta A da UBCS. Sua posição é a de Cabo, um jovem mercenário com sangue latino-americano em suas veias. Ele também era ativo na resistência antigovernamental na América do Sul. Depois de forças governamentais eliminarem sua organização, ele foi levado para a corporação Umbrella para ser coordenador de mercenários e então integrou na UBCS. Bom, como vocês puderam notar nesse texto, a Capcom não deixou clara qual é a nacionalidade dele. Só disse que ele é um latino-americano, que ele participava ali de guerrilhas, né? Deu esse contexto aí de guerrilhas, de forças antigovernamentais, então, na América do Sul. Mas não disse em qual país, né? Qual era o país em que ele atuou, qual o país em que ele nasceu, até porque, gente, vamos ser muito sinceros? Geralmente, a galera de fora não tem muita noção de geografia. Então, assim, para eles, América do Sul é uma coisa só, sabe? Todo mundo acha que a gente fala espanhol, sabe? Então, realmente, apesar de ser um nome mais brasileiro, eles não estão nem aí. Para eles, é tudo uma coisa só, sabe? É tudo a mesma coisa, inclusive. E, basicamente, é isso. E aí, no remake, eles tinham uma nova chance de dar uma nacionalidade para o nosso querido Carlos, dizer de uma vez por todas de onde que ele é, e até, de preferência, poderiam dar essa honra para a gente de ter o Carlos como um representante brasileiro, já que a comunidade de Resident Evil no Brasil é enorme. Mas não aconteceu. Inclusive, eu mesma perguntei para Peter Fabiano, que foi o produtor de Resident Evil 3 Remake, em uma entrevista que eu fiz para o nosso site, que é o residentevodatabase.com. Tá vendo como tem muita coisa boa lá? Eu perguntei para o Peter Fabiano se o Carlos era brasileiro mesmo. Eu disse o seguinte para ele aqui, ó. Existe uma dúvida que a comunidade brasileira de Resident Evil nos pergunta todos os dias, então é algo que querem saber há muito tempo. Carlos Oliveira é brasileiro? Se não, de onde exatamente ele é? E o Peter Fabiano se limitou a dizer o seguinte, você preferiria que nós o fizéssemos como se fosse do Brasil? Não respondeu minha pergunta. Só deixou jogado assim. Ou seja, nem a Capcom sabe. E eles também não se importam. Inclusive, não vou nem entrar nesse mérito aqui de como que veem os latino-americanos, porque senão eu vou dar uns rages e ninguém é obrigado a... Abafa! Abafa! No fim das contas, é... Você acha que o Carlos é brasileiro? Você quer que ele seja brasileiro? Se você quiser, então ele é brasileiro. Se você não quiser, ele não é brasileiro. Porque, no fim das contas, o Japão realmente acha que a América do Sul é uma coisa só. Carlos Oliveira é brasileiro? A resposta, a melhor resposta a qual a gente pode chegar com este vídeo é se você quiser, sim. E se não quiser, tá tudo bem também. Daí fica a seu cargo. Fica a sua... Do jeito que você quiser. O Carlos, ele é o que você quiser que ele seja. Agora, vocês vão tirar a dúvida totalmente se o Carlão é brasileiro ou não. Dr. Bard, você está lá? Eu estou aqui para te rescatar. Abre a porta. Não tem a voz de abertura. A voz de abertura? O que tipo de sci-fi bullshit é isso? Abre a sesame. Não tem a voz de abertura. É legal ele tentando imitar a voz do Nathaniel Bard. Cara, se isso não é ser brasileiro, tentar na gambiarra, gente, eu não sei mais o que é, assim. Para mim, essa é a maior prova de que o Carlos é brasileiro, gente. É sério. E nós chegamos naquele momento do vídeo onde eu recomendo um vídeo aqui do canal que eu tenho certeza que você não assistiu. Nesse vídeo aqui, eu te explico qual é a diferença entre as equipes da USS, que é aquela equipe do Rank, e a UBCS, que é a equipe do Carlos, do Nicolai, do Mikael e tudo mais. É tudo umbrella, mas cada uma tem uma função dentro da empresa. Então, vai conferir o vídeo lá na tela final quando acabar esse aqui. Então, você já tem o que assistir quando acabar esse vídeo para você poder entender a diferença entre o USS e o UBCS. Bom, agora comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você achou desse conteúdo no seu coraçãozinho? No seu coração. O que o Carlos é? Ele é brasileiro? Ele não é brasileiro? Da onde que você acha que o Carlos é? A gente sabe que ele é da América do Sul, mas temos muitos países na América do Sul. pensando naquele contexto do Archives que eu te passei mais cedo. Da onde você acha que o Carlos é? Então, comenta tudo aqui embaixo, comenta bastante, que eu quero saber a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo. E tchau. Ou hasta luego. Não sei de onde que o Carlos é. Eles não acham que a gente só fala espanhol aqui? Então, pronto. A gente fala português e espanhol neste canal, tá? A gente fala português e espanhol aqui.